Se você está nesse vídeo significa que você está cansada de trabalhar muito e ganhar pouco e quer finalmente tirar o seu sonho da gaveta e proporcionar uma vida melhor para você e para quem você ama. Quer ter acesso aos melhores fornecedores de moda do Brasil? Eu quero ensinar você a fazer pedido com os fornecedores online para a sua loja para que você possa conquistar a sua liberdade financeira e ter o estilo de vida que você sempre sonhou. Eu vou dar um exemplo aqui nesse vídeo de algumas peças que eu compro dos meus fornecedores. Short alfaiataria por R$ 25, calça por R$ 45 e modinha a partir de R$ 10. Eu garanto que sim, é muito possível você sair do zero como eu saí e chegar nos seus objetivos. E eu estou aqui para ajudar a clarear suas ideias em relação aos fornecedores. Eu tenho uma história com muitos obstáculos em relação a fornecedores e a loja e isso me deu uma bagagem muito grande para ajudar você. O poder que empreender me trouxe é de saber que eu posso sempre contar comigo mesma e que não importa o que aconteça, eu sei que eu vou conseguir superar qualquer desafio. É saber também que eu estou trabalhando por mim, para a minha loja, para os meus objetivos e em casa. Ou até mesmo viajando. E não precisar receber ordem de alguém que não valorize o meu trabalho. Ter o empoderamento que eu tanto sonhei quando eu decidi encontrar tudo ou o que todos me diziam quando eu comecei a empreender, fazendo tudo o que eu mais amo. E isso não tem dinheiro que pague. Pois bem, eu me chamo Larissa, mas pode me chamar de Lara aqui. Eu sou criadora da Lissa Premium de uma plataforma muito moderna e fácil de utilizar. Eu sou da cidade de Marília, interior de São Paulo. Sou formada em design de moda pela FAAP, na capital, e pós-graduada em administração. Desde criança eu sempre tive vontade de empreender. E minha família, apesar de nunca ter deixado faltar nada para mim, também nunca me deu nada de mão beijada. E foi isso que me motivou a ir atrás da minha liberdade e independência financeira. Comecei a empreender ainda na faculdade, quando eu morava em São Paulo. Eu tinha uma marca de moda pet, e esse foi o meu primeiro contato com redes sociais para vendas. Isso foi em 2013. Assim que eu terminei a pós-graduação, eu voltei para Marília, que era minha cidade de Natal, e então eu iniciei minha jornada com vendas. Mas com outro produto, eu comecei na moda fitness. Desde a época da faculdade, eu sempre fui muito abraço para procurar fornecedor, para fazer trabalhos da faculdade, para saber o que estava acontecendo no mundo da moda. E mesmo para quem gosta de ir no braço, sabe que não é uma tarefa fácil, correto? Você precisa carregar sacola pesada, tomar chuva, muitas pessoas no mesmo lugar, risco de assalto, e sem falar que ficamos horas viajando para isso. E de tanto ir no braço por conta da faculdade, eu consegui juntar os melhores fornecedores em um lugar só. A minha lista premium, ela é indicada para as mulheres que estão iniciando agora com uma renda extra, para quem já vende e gostaria de variar e inovar nos fornecedores, buscar novidade, e até para quem usa para uso pessoal. O que você precisa saber, que muita gente tem dúvida, é que você não precisa ter um CNPJ para comprar com os fornecedores. Você consegue comprar como pessoa física mesmo. O que eu quero falar com você é que tudo nessa vida se baseia em vendas. Se você ainda tem algum preconceito de ser vendedor do seu próprio negócio, eu sugiro que você entenda de uma vez por todas que empreender é vender alguma coisa. O dentista vende o nutricionista, a Coca-Cola e até mesmo a Rita vende o serviço dela. E se você não entender nada, então você vai precisar trabalhar para alguém que vende alguma coisa. Vai precisar cumprir ordens, bater o cartão, ainda ganhar uma bicharia de salário no final do mês. É a oportunidade que eu tenho para você mudar de vida de uma vez por todas e ser dona do seu próprio negócio. Eu sei que tem gente que pensa que tem loja, fazer vendas até dormindo. E é mesmo, mas tudo depende de como você trabalha durante o dia. Também não vou fazer promessas falsas porque eu sei que você quer um negócio sério, assim como eu construir um negócio honesto e lucrativo. Vamos ao que interessa então. Eu vou mostrar para você de uma vez por todas como funciona a minha plataforma. E eu já estou aqui dentro da plataforma para mostrar para vocês como funciona tudo isso. Então quando vocês vão baixando as primeiras coisas, vocês vão encontrar dicas e instruções. E é muito importante que vocês leiam para entender melhor qual é o funcionamento da plataforma. Agora, depois de dicas e instruções, vem as categorias, que é onde vocês vão encontrar todas as categorias presentes na plataforma. Modinha, que são as roupas mais baratas. Boutique, fitness, moda íntima, evangélica. E lembrando que você vai receber todas as atualizações da nossa lista. Aqui você encontra todos os fornecedores presentes na categoria. E baixando a categoria, você vai poder ficar com o fornecedor baixado no seu celular. Clicando aqui, você vai cair diretamente no WhatsApp do fornecedor ou no Instagram dele. Lembrando também que nós temos o nosso Close Friends no Instagram, que ajuda bastante na hora de você escolher os seus fornecedores. Outro ponto positivo da nossa lista é que nossos fornecedores enviam para todo o Brasil. Então você pode comprar a nossa lista do conforto da sua casa. A lista Premium realmente é uma plataforma para a economia de tempo, para que você consiga encontrar os melhores fornecedores de confiança, onde você vai encontrar os melhores preços para a sua loja. E eu quero que você entenda que você está prestes a ter acesso a algo que vai mudar completamente o seu pensamento em relação aos fornecedores. O que eu falei agora é porque eu quero que você otimize o seu tempo, que tenha mais tempo para criar conteúdo e para faturar muito. Eu vou deixar aqui agora alguns depoimentos de alunas que já estão na nossa plataforma. Com a lista de fornecedores, eu encontrei os produtos que eu precisava com um preço competitivo, economizei tempo, dinheiro, sem ter que ficar indo até o Brás, gastando horas procurando produtos, né? E aqui da minha cidade eu já consigo entrar em contato com fornecedores, saber tudo que está em alta, tudo que está em moda. Sem contar a área de membros, que é totalmente interativa, eu consigo baixar por categoria. E eu adorei os conteúdos do Close Friends da Lari. Me ajudou bastante em questão à estratégia, nas minhas vendas da loja. Minhas vendas aumentaram super. Pude aumentar muito as vendas lá do meu Instagram. Aprendi a fazer posts mais profissionais por Instagram da loja. E com isso consegui atrair mais clientes. Eu quero que você se imagine agora no lugar que você sempre sonhou. Viajando para onde você sempre quis, morando na casa que você sempre quis, e sem se preocupar com o preço. Trabalhar da sua casa, poder cuidar do seu filho e dar mais atenção para a sua família. Viajar para aquele lugar que você sempre sonhou, mas tem aquele emprego que é muito difícil você conseguir. Ter a sua loja vendendo muito pelo site e pelas redes sociais. Então, se um desses é o seu sonho, eu posso te garantir, a lista premium é para você e vai ajudar você a ir muito mais longe. Está na hora de você empoderar a sua vida e fazer o negócio acontecer. E se mesmo com tudo isso que eu te falei aqui, você ainda estiver com algum pé atrás, pode ficar tranquila. Que dentro de sete dias você tenha a garantia da plataforma. Mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque vai te ajudar a utilizar o tempo. Você pode se sentir segura. Clique no botão agora mesmo e aproveite o nosso valor promocional da plataforma. E o melhor é que você recebe o acesso hoje mesmo. Foi um prazer enorme te receber nessa nova turma. Caso você ainda tenha alguma dúvida, temos um time de suporte no WhatsApp para responder todas as perguntas. Ou você pode me mandar uma mensagem aqui no Instagram. Um beijo enorme. Eu te encontro na nossa área de membros, onde disponibilizamos vários outros cursos para ajudar você nessa sua nova jornada. Então aproveite agora mesmo a oferta que vai desbloquear para você, porque eu não sei até quando estará disponível essa oportunidade para você mudar a sua vida. E aí E aí E aí Tchau, tchau.